E aí clãs Jodan aqui de novo, hoje a gente está vindo com Sonic Mania, um jogo de plataforma sensacional com o mascote da SEGA, como vocês podem ver, muito parecido com o do filme né, está em alta aí, recomendo quem ficou desapontado e não conhece Sonic direito jogar esse jogo que é muito bom. Hoje a gente vai jogar mais uma área chamada Press Garden Zone, a gente vai fazer a primeira zona, a segunda zona e é isso, vamos tentar encontrar aí as argolas especiais, mas se a gente não encontrar não tem problema também né, vai ficar triste por causa disso, só está brincando aqui com essa gameplay, fazendo essa gameplay aqui, mais light, agradecer ao destino inexorável que nos agravou. E vamos lá né, a gente já está aqui, não sei bem o que fazer, essa área tem elementos muito diferentes, como todas as áreas né, mas, opa, vamos pra cá. A gente tem que ir ali, eu tenho certeza que tem que ir ali. Eita, aí conseguimos, está aí uma argola aqui bem no começo da área, só conferir se está tudo gravando, porque depois não tem jeito de voltar atrás dessa argolinha aqui. Vamos pegar o ufo. Essa fase de bônus é sempre muito complicada, por isso que o ufo não está muito rápido. E lá, pressão minha. Tem que pegar sempre as moedinhas, para estendendo o tempo. Acabei de falar que não está muito, opa, quase caímos. Perdi o ufo de vista, vai morrer muito. Vamos tentar né, a gente sempre tenta, para depois falhar miseravelmente. 4 segundos, suas argolas estão tudo lá em cima. Tomamos hein. Faltam só 3 esmeraldas do caos para a gente virar o supersonic. Faltam só 3 esmeraldas do caos para a gente virar o supersonic. Acho que é uma área bem bonita até. Bem rápido. Opa, não deu muito certo. Eu gosto dessas rodas que jogam a gente para frente, parece aquelas de brinquedo de parque. Tomamos. Momento Mega Man né. Não deu muito certo. Tá bem. Acho que a gente está indo bem. 2 minutos aí. Gameplay adentro. Não é uma área muito rápida. Tem isso aqui que é tipo um compactador. Tem que ter cuidado. Perdemos a chance de pegar uma vida ali. Não tem problema. A gente não conseguiu de jeito nenhum subir ali. Eu não sei o que eu queria, mas tá bom. Deixa pra lá. Acho muito legal esse inimigo. Caranguejozinho. Um jogando uma serra para o outro. Um momento de velocidade. Está aqui o fim. Não tentou parar. Mas não deu certo não. Muito bem. Tem uma vida. Não é para esse lado que pega essa vida. Viu. Tem um atalho de novo. Uh. Meio tenso hein. Com certeza. Que a hora que a gente pular vai desarmar. Uh. Sim. P synergimos mais uma área. Um. 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 porra, deu mais de 5 minutos. Essa área aqui não parece muito boa não, viu? Uma armadilha no Sonic, acho que é a primeira vez que eu vejo um negócio assim. Nossa, que loucura! Eu que tinha dito que não é uma área de velocidade, agora isso acontece. Mas parece uma espécie de... Opa! Chefe, não conseguimos achar a segunda argola. Esse chefe é meio enjoado, viu? Ah, entendi como é que faz. Não é bater nele. Você tem que fazer ele bater na serra? Ah, bater nas caixas? Vou pegar aqui... Aí, entendi. Muito bem. Deixa ele se aproximar, ele não necessariamente bate na gente. Vamos só atraindo ele pra cá. A serra dele não estende muito. Ah, tem que ser especificamente a caixa... Essa caixa aqui. E aí, a hora que acabam as caixas, o que que faz? Chora? Pronto! Não precisou bater muitas vezes nele não, mas pelo menos a gente entendeu. Primeira vez que a gente enfrentou ele, a gente não tinha entendido não como é que funcionava. Acabou a área sem nenhuma... Sem nenhuma plaquinha. Já vamos entrar no Press Garden 2. Que é mais bonito que... Muito mais bonito que o primeiro. Essas arvorezinhas, você consegue subir em cima delas. Tem esses... Vapores? Se você entrar, você vira um cubo de gelo. E o legal é que você quebra tudo. Tá sensacional. Uma dor de cabeça menos, né? Vamos subir. Olha quanta coisa boa, só que não dá para quebrar. Pois é, não. Fico triste. Se você quebrar o gelo também não... Não é exclusivo aí do... Tô bem? Vamos em cima dessa máquina aqui do Robotnik. Não sei se ela machuca a gente. Machuca. Sabe, a gente veio aqui esperando uma argolona e a gente achou uma caixa com argolinha. Que tristeza. Que tristeza. Não é preciso comigo que não é quebrar. Gostou, o que você tem um cubo de gelo. Estou tomando um grande desacerto nessa área... Por enquanto também não parece ser uma área de velocidade, mas exploração... Mas tem a beleza aí dela, mas a gente consegue quebrar sim o gelo, viu? Vamos dar uma olhadinha para cá... Olha o que a gente achou, outra argolona... É, essa área realmente, esse quinto estágio especial está meio difícil, viu? A gente não consegue pegar velocidade não... Mas a gente pegou um continue aí, que não serve para nada, né? Você joga aí quantas vezes quiser a mesma área... Bom, valeu a pena voltar... Podia ter feito isso desde o começo, né? Vamos virar um gelinho, velho... A cara dele, que engraçado... É... Não vai dar não... Quem sabe a gente não consegue virar um gelinho aqui para cima... Fica palco... Conseguimos achar onde congela... Olha o nome das árvores... Agora sim... Vai dar pra caramba... Olha que legal... A gente perdeu tanta coisa, mas tanta coisa... Aquelas máquinas de moer... Tritura... Agora que eu vi para que serve esse pica-pau... Tem uns... Árvores tem frutos... Nossa... Que legal, hein? Só pode usar aí os... Esses trampolins de gelo uma vez... O que ele está levando? Vixe! 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 Gelinho de novo... Ixi! Chefe! Muito bem... Esse chefe... Ele te congela, então você tem que bater nele quando ele está pulando. O que está acontecendo aqui? Espinhos para todos os lados. Ele está esperto. Tranquilo, né? Ele fugiu. Vocês entenderam? Você tem que bater nele na hora que ele pula, para depois conseguir acertar ele, senão ele usa a espada e congela a gente. Acho que é isso, a gente não teve nenhum sucesso com as áreas especiais, mas concluímos mais uma área. Está aí o robô de Nick, mandou usar o Arado e já começa a nova área, que é o Stardust Speedway, que a gente não vai fazer hoje. A gente vai parando por aqui, gostou, deixe o like, se inscreva no canal, adonarei nossos vídeos. A gente está fazendo Sonic Mania aí gradualmente, faltam mais 6 áreas, 6 vídeos. Eu acho que até lá a gente consegue mais 3 gemas, gemas não, esmeraldas do caos, né? Deixe um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade. Tchau. Tchau.